Você já parou pra pensar que estamos rodeados de música? Mas peraí, o que é música? Música é a arte de se expressar a partir das combinações dos sons, que podem ser organizados e reproduzidos a partir de diversas fontes sonoras, tais como instrumentos, objetos e até mesmo a voz. Mas como acontece? A música é composta de partes. Tem a melodia, que são formadas por conjuntos de sons organizados em ordens sucessivas. Escutem. Outra parte é a harmonia, que é organizada em conjuntos de sons simultâneos, acompanhando a melodia. A e tem o ritmo, que dá movimento pra música, organizando no tempo a proporção de sons para melodia e harmonia. E aí, aprenderam o que é música? Comente e compartilhe as ideias de vocês para os próximos vídeos. Essa foi uma ideia musical.